É assim que eu espero. Sentando e conversando. É, que a cidade espera. Que as pessoas que estão lá nos representando tenham essa capacidade mesmo de diálogo e solução. Inclusive, vamos deixar o convite pro Gabriel, viu? Senta aqui e conversa. Gabriel, você pode vir tranquilo, aqui tudo é gravado, então você pode vir. Senta aqui e conversa com nós, Gabriel. Gostou dela? Gostei, gostei. Vai ser tudo gravado. Foi melhor que eu imaginava. Continuando, então. Sobre as nossas... Estaduais. Foi boa, mas acabou com a chance. Dele rir. É, não é? Espero que tenha gostado mesmo, porque... Não, mas não acredito não. Gabriel é um cara que... Do bem. Do bem humorado. Bem humorado, mas vai saber relevar a brincadeira. Como a minha posição relacionada ao Lula, Bolsonaro, ela serve muito também ao Zema. Eu entendo que algumas pautas são positivas. Eu só não concordo um pouco com algumas demagogias, algumas coisas assim, ah, eu abri mão daquilo, eu abri mão daquilo outro. E na prática mesmo, o impacto é muito pequeno na sociedade. Então, vamos ser muito sinceros, o cidadão comum, ele não está preocupado se você mora no palácio, que está ali à sua disposição, ou se você vai morar numa casa alugada pelo Estado. É, até porque a manutenção do palácio vai ter que ser feita, né? Ou vai... Não, eu não vou morar no palácio, lá vai virar um hospital. Vai virar uma creche. Aí fez diferença. Aí, ó, você fez algo que vai... Ah, não, lá hoje, pelo pouco que eu tenho de informação, até porque, assim, né, não tenho informação de tudo, mas parece que é uma coisa de exposição. É um museu, né? Um museu. Então, assim, legal, pela cultura, tudo, mas... Já tem outros espaços que poderiam ser isso. É, é mais um museu e meia tantos, né? É. Vou dar um exemplo aqui, tinha um vereador aqui em Belo Horizonte, que ele falou assim, eu não vou ter o número de 15 assessores, vou ter só 8. Foi a redução 50%, 16% para 8%, era alguma coisa parecida. Ó, que legal, hein? Só que o que que ele fez? O vereador, ele tem um valor X para distribuir entre até 16 assessores, 18 assessores. Ele diminuiu o número de assessores, consequentemente, ele melhorou o salário de todos. Então, ele não economizou nada. Ele só usava o discurso que estava economizando. Então, assim, são algumas coisas que... E dificilmente o cidadão não vai ter ali a ideia de buscar a luz, olhar e tal. Não tem. E mais ainda porque hoje em dia... Querer fazer... Só está desanimado, né? Da política hoje em dia. Não, é demais. Então, assim, a minha opinião do Zema é que é um cara que entrou na política sem precisar, né? É um cara milionário e... Não precisa disso. Milionário não. Bilionário. É, muito dinheiro. Bilionário. É, e que assim... Mesma coisa, eu acho que como ele entrou sem depender da política, era um cara que ninguém nem imaginava quem seria governador. Eu acho que ele poderia tomar algumas decisões importantes que não são tão populares, talvez, assim, né? Porque quando você entra pela política... Tô lá, tô rafando. Agora, eu vou fazer o que eu entendo que é o melhor, né? E... Precisa ficar preocupado com o que o deputado X vai achar. É, e só que aí, ao mesmo tempo, você chega sem depender da política, você começa a falar coisas sem ter informações. Então, essa semana mesmo, ele falou... É, ele tinha falado no início do seu mandato que era contra o aumento de impostos, que ele não era... E essa semana teve que aumentar os impostos. Então, assim, quando você não tem o conhecimento da causa, é melhor você não falar. E só um conselho, gente. Beba cerveja o quanto puder e agora... É, porque vai aumentar. Vai aumentar. Pois é, lá em casa já... E outros itens também. O pessoal tá misturando a ração com a peterraba pra render mais... Daqui a pouco... A ração também. Acho que a ração fugiu, né? A ração fugiu. Fugiu? Teve um movimento muito forte. Excelente. Muito obrigado quem se movimentou aí, porque eu confesso que eu não me movimentou. E eu vi um vídeo daquela menina aqui, Chiara Biondini... Chiara é nome de cachorro. Acho que é por isso que ela tá aparecendo. Não, mas assim... Não vamos ser demagogos. Demagogos. A causa animal tem uma força... Tem gigantesca. Gigante, né? Então, assim... O ser humano tá mais preocupado com o cachorro do que com o outro ser humano. Ó, se você tiver nós dois ali na rua e eu der um tapa na sua cabeça, tiver dez pessoas na rua, ninguém vai falar nada. Verdade. Se você der um tapa na cabeça de um cachorro... Você vai ser linchado. Você vai ser linchado. Pode ser preso, tá? Não bata com o cachorro e não bata com o lágrado. E maltrato de animais hoje é pra ser preso. É, e eu acho importante... É importante. Claro, é um ser ali, o animal. Por isso que hoje, agora eu já peguei a mãe. Agora eu me identifico como um gato. Então por isso que até a gente não bate em alguns amigos. Até pra me proteger. Tá babanhando aqui. Mas até na causa animal, a gente tem que ter que tomar cuidado com o extremismo. Eu tava vendo um vídeo, gente, acho que é na Alemanha. As pessoas querendo se denominar cachorros. Gente, aí também é loucura. É cachorro trans. Eu também não, é loucura. Eu acho que nem uma antena parabólica. Sim, totalmente. É um cão trans. O negócio é que hoje em dia a sociedade está com uma proteção tão forte que nada pode ser feito contra a autodeterminação do indivíduo, enfim, como pessoa. Que antigamente uma situação dessa era isso, encaminhamento pra um psiquiatra, pra um psicólogo, vamos tratar. Hoje em dia não. Deixa eu se manifestar, porque... Eu tava vendo a entrevista de um prefeito... Tendo direito de comerração e andar igual um cachorro na árvore. A histeria se torna algo comum em alguns casos. Sim, sim. E esse é o problema, as pessoas se tornaram histerias. A entrevista de um prefeito, ele tava contando que ele fez a inauguração de uma creche pra atender mil e tantas crianças, a creche de última geração na cidade dele, coisa assim, linda. Tinha 30 pessoas na inauguração. Aí ele, pô, as pessoas não entenderam a importância, tudo. E aí, 20, 30 dias depois, ele inaugurou uma praça pet. Uma praça especializada com várias coisas pra cachorro, tinha mais de 3 mil pessoas na praça da cidade. Então, assim, você começa a pensar qual que é realmente a prioridade das pessoas. Então, o mundo tá perdendo esse amor ao próximo, às pessoas. É a preocupação mesmo com quem tá do seu lado. Eu falo muito isso com as pessoas. Você tá preocupado muito com o Lula e com o Bolsonaro. E seu vizinho que tá ali numa dificuldade, na depressão, tá ali com problema familiar, sua amiga tá sofrendo um abuso. Eu não vou ajudar, né? Ela é bolsonarista. É aquela questão... A que fez o L, né? A que fez o L. Hoje tá na moda, é isso, né? Tudo de errado e acontece. 50 quilômetros de distância, tem alguém gritando, faz o L. E é aquele trem. As pessoas deixaram de dar oi e dar um boa tarde pro dia, porque tá tão cotidiana aquela vida quinta que estamos vivendo diariamente, que a gente não fala um oi com a pessoa que passou por nós, assim, na rua, que não tem mais ninguém. Pô, cara... A pandemia distanciou muito, prazer. Sentir-se pacífico um com o outro, falando assim, boa tarde, pá. É, opa, tudo bem? Só isso. A pergunta é estranha, né? Quando você cumprimenta o alcalde. Não, hoje é um ato, assim... Hoje eu tava arrumando uma situação dessa. O cara, ele assustou, né? O povo deve achar que eu dou bom dia, boa tarde, boa tarde, porque eu sou político. A gente vai falar, ah lá, é político, né? Não, gente, não. É uma educação, é pesca, né? É buscar se ele for por um sucesso. Quando eu roubo, eu não vou roubar o Estado. É de medo. Mas você falou a questão do pet. O pet, ele tá ali justamente porque tem muitas pessoas que elas... O mundo hoje tá muito carente, a verdade é essa. E às vezes encontra no animal ali o carinho que um outro ser humano talvez não tá dando. Justamente porque as pessoas tão se afastando cada vez mais, né? Hoje é muito raro, às vezes até ser uma mãe ouvindo um filho, um eu te amo. Um carinho, né? Então é algo muito complexo. As famílias elas tão perdendo essa... O amor esfriou. Pois é. A gente fica triste, né? Isso dá uma... Mas fica triste, pessoal. Dê um eu te amo pra sua mãe. Importante. Isso é muito importante. A cada dia. Porque a gente não sabe quando vai acontecer alguma coisa. Você saber que é amado é muito importante. Até pra você ter aquele... Às vezes é o que falta. Às vezes você vê a pessoa ali... Tá emagrecendo. Você fala, tá fazendo dieta. Ah, você emagreceu, que bom. A pessoa se sente reconhecida, né? Validada, valorizada. Você não sabe que por trás daquele... Pode ser, não é uma dieta. Pode ser um problema depressivo, algo. E aí você vai descobrir, já tá... Já foi tarde demais. Então, sim. É, a gente tem que dar atenção pro outro, né? É, flexa. A gente tem que cuidar um dos outros. A gente não pode ficar sozinho, porque o homem é social, né? Então, sozinho, você não sobrevive nem 60 dias, né? Pois é. É, você vai precisar de amor. É isso. Cuidem-se, cuidem-se todos. E bom, acho que... Amém, o próximo. Tô caminhando em direção aqui, né? Aos derradeiros momentos finais. Esse cara é doido. Ó, momento hilário, é isso mesmo que eu tô vendo? Olha aí, velho. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Acho que o momento já começou lá no início, quando você começou com as piadas. Lógico que eu puder... Podemos fazer até uma imitação aqui hoje, quer ver? Lógico, faça a imitação. Um personagem, uma homenagem ao Breno no laço. O Breno no laço aqui. Você falou que tem uma menininha. Quantos anos o cara tem? Dois. Dois anos. Dois aninhos. Começando a ver desenho, gostar dos personagens. Uma coisa da imitação é uma homenagem à Liz. E é do Mickey Mouse. Conhece alguém que imita o Mickey Mouse? Não. Então, muito prazer. Oi, Liz, sou eu, o Mickey Mouse. Nossa, você que tá em casa acompanhando o papai. Muito legal. Ai, que papão. Você, Breno, você tem um trabalho lá na sua ONG Oportunidade? E nessa ONG tem oportunidade pra criançada? Tem, sim, senhor. Temos, temos sim. A ONG Oportunidade, eu falo que nós atendemos desde bebês recém-nascidos. Opa! Até 150 anos. Mais de 150 a gente não encontrou ainda, não. Mas lá a gente tem a parte de balé, temos o taekwondo, temos escolinha de futebol, temos a parte social, né? A gente tem muitas campanhas também. Hoje mesmo eu recebi um pedido de doação de roupas pra uma criança. Era gêmeos, na verdade, né? E um menino, uma menina. A gente tem esse trabalho pras crianças. E aí, roupa pra gêmeos tem que ser igual, né? Não, não precisa ser igual, não. Poxa vida, coleguinhas! Poxa vida! Tá vendo, criançada? Tem muita coisa legal para a criançada lá na ONG Oportunidade. Aonde fica a ONG Oportunidade, Breno? Tio Tio Breno? Tio Tio Breno. A ONG Oportunidade tem uma sede no Santa Mônica, na Ministra Oliveira Salazar. Nós estamos também no Jardim Leblon, na Conceição de Ipanema. E estamos lá na região, no bairro São José, junto com o nosso amigo e deputado Rafael Martins também. Que legal, criança! Ai, meu Deus! Ele é hilário mesmo. O que que sai do personagem é complicado, é complicado. Mas muito bacana. Eu vi até, acompanhei na rede social lá, vocês fizeram uma restauração de uma praça, não foi? Sim, nós temos um projeto que, na verdade, ele começou antes da pandemia. Que legal! E na pandemia a gente intensificou, porque como o projeto teve que ficar fechado, né? A gente foi para as praças fazer esse trabalho de revitalização. E hoje nós já estamos chegando a 17 locais que nós revitalizamos, entre praças e quadras. Que legal! Bacana, velho! E como é que é feito? Vocês vão adquirir a tinta, tudo por conta sua? Tudo por conta nossa e algumas vezes com parcerias, né? A gente já fez alguns trabalhos em escolas, depósitos, ajudam. Ou empresários mesmo, amigos, né? E aí a gente faz todo esse trabalho. Por exemplo, essa semana mesmo, que vem agora, a próxima, está saindo um edital da Localiza. que é um projeto nas regiões de Belo Horizonte. E aí nós nos escrevemos com um projeto de revitalização de uma praça lá no bairro Piratininga e uma no Santa Amélia. Então, se Deus quiser, nós vamos ser contemplados e vamos poder fazer mais duas praças. A Localiza tem um trabalho muito legal no Instituto Localiza. O pessoal só mexe o pau. Não. O empresário mal batalha e tal, não vem essas partes, não. É. Eu não conheci o nome. É, você vai falar, ah, o Salim matar, a gente quer matar alguém, né? Não é o caso, né? Na verdade, assim, as grandes empresas, elas têm buscado cada vez mais essa parceria, esse lado social, né? E eles são exigidos muito também por isso. Tem uma cobrança, né? E hoje os grandes institutos do nosso estado são institutos ligados a essas grandes empresas. GRANDES empresas. MRV, Localiza. Inclusive, esse trabalho chegou aos clubes de futebol. Recentemente foi criado o Instituto Galo, nós temos o Instituto Cruzeiro. Então, são projetos que estão... Melhor ainda. Inclusive, nós, a ONG oportunidade, nós fomos conveniados, nós já fizemos evento social que tinha lá o galo doido e ele foi embora e chegou o raposão. Então, pra não ter briga, pra atender... O raposão botou o galo doido pra correr. Vocês viram aí, né, gente? Olha, teve evento que foi o contrário. Não de botar pra correr, mas a ordem de chegar, de sair. Pra não ter briga. Eu não quero treta com as socidas. E aí, é muito interessante que o próprio pessoal do Instituto, né, dos clubes, falaram, Breno, você é um pouco... Porque a resposta dele é rápida, é Breno no lapso. Então, é muito importante esse trabalho social das grandes empresas, porque eu falo assim, olha, existem os extremistas que falam que eu sou contra os grandes empresários. Gente, o grande empresário, ele gera emprego também. Então, eu gostaria de ter milhares de grandes empresários em Belo Horizonte. Eu gostaria demais que as áreas vazias ou os lotes abandonados, tudo virassem empresa. 20 andares, escritórios, startups. Isso gera emprego, é dinheiro, é... É a lei do Urbano que não deveria existir. Eu vou te dar um exemplo de que não deu certo. Tinha um grande empresário lá no meu bairro e ele quebrou 10 empresas. Nossa Senhora! O cara tinha 2,10 metros de altura. Era um grande empresário. Mas não... Mas não tinha um... Ele ainda é um momento hilário mesmo. É um momento... É a reta no meio da turma. Se junta por isso, tá? Falei que ia ser constante. Não faz parte, né? Bom que você foi preparado. Mas é legal essa brincadeira dele, porque no fundo tem um fundo de verdade. O Estado, ele precisa apoiar e incentivar o microempreendedor. Exatamente. Então assim, eu vou dar um exemplo. Começar é tão difícil, né? É tão difícil, os primeiros passos lá no nosso projeto a gente tem os cursos profissionalizantes. Então a gente tem hoje aí centenas, milhares de pessoas que abriram o seu próprio negócio. Nós, enquanto uma ONG, nós não temos estrutura financeira de profissionais para capacitar aquele profissional até a ponta final. A gente tenta, né? A gente tem um curso lá, vou dar um exemplo aqui, de manicure. Então o meu objetivo final é que essa pessoa, ela tenha o seu espaço, que ela vai ganhar o seu dinheiro, tenha seu negócio, gere emprego, tenha funcionários, gere impostos, tudo maravilhoso. Mas ela não pode só aprender a fazer unha. Ela tem que entender como funciona a MEI, como funciona uma contabilidade, como que funciona a questão da rede social. É todo um processo. E aí o seu amigo que faliu dez vezes, ele talvez só sabia como que abre uma empresa. pesão. É fácil, gente. Abrir empresa hoje é muito fácil. Mas aí eu te falo, no Brasil a coisa é tão complexa que você não tem muito incentivo, não existe incentivo para o pequeno investidor, para quem está começando o seu negócio. Tanto que você vai ver aí, os empréstimos com menor juros são para grandes empresas. Aquele que está começando tem que se ferrar mesmo. É assim que... Infelizmente, essa é a realidade. É muito triste. Então nós precisamos de políticos... Quem está daquele empurrão não tem. Nós precisamos de políticos que pensem com a cabeça, como a gente estava falando, com a cabeça de quem sofre o problema. Eu acompanho isso constantemente. Pessoal fala, Breno, nossa, eu abri meu estúdio, está tudo maravilhoso, mas eu estou com dificuldade do controle financeiro. Breno, eu não sei fazer uma arte. Como é que eu faço? Eu não tenho dinheiro para contratar uma agência de publicidade que grandes empresas têm dentro dos seus escritórios. Como que eu faço para divulgar, Breno? Como é que eu faço um patrocínio no meu Instagram? Eu vejo todo mundo falando que é importante, mas como que eu faço? Então, eu entendo que os poderes, tanto municipais, estaduais, federales, precisam apoiar esse microempreendedor. Eles precisam dar esse suporte e apoio. É o empurrão que falta, né? Falta aquele pequeno empurrão. Bom, é triste a dor do parto, mas infelizmente chegou o momento de partir. Estou lá, hein? Momento hilário. Caminhando lado a lado. Considerações finais. Artuzinho, primeiramente, muito obrigado pela sua presença. Como sempre, é brilhantando, né? Por onde passa. Faça aí suas considerações finais aí. Bebam água, galera. Bebam água. Está muito quente, puro de pariu. É o calor histórico. Como a gente começou aqui, né? Considerações finais. Ele está ligado a uma magia dom que vem do calor, pelo jeito. É, o irmão. É, o irmão. É, o irmão. É, o irmão. O protetor colar. Defende o mundo mesmo. Usem menos da cabine. Lembrar que vai ter a muriçoca no final da noite. É. Não vou socar a cabeça. Só tocando aquele C de si. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por toda aquela presença de todos vocês. Participação aí no chat. E obrigado por ter me chamado aí e tamo junto. É nóis. Ele falou, eu lembrei que há uns três dias atrás, cantando pernilongo lá em casa, eu deitei na cama e acordei no sofá. Eu acho que eu tô carregado. Até o final, viu? Até o final. É hilário do início ao fim. É hilário do início ao fim. Essa questão é complicada. Na verdade, era só uma pequena anedota, né? Uma anedota. Uma mensagem hilária só. Isso. É só para o pessoal terminar a noite feliz, alegre. Pessoal, muito obrigado por essa oportunidade. A gente tocou em muitos temas muito interessantes aqui. Eu gostei muito do programa. Espero que tenha, que esse programa tenha, de alguma forma, somado para quem está do outro lado da tela aí, que acho que é o objetivo nosso aqui. A gente vai rir, a gente vai chorar, porque às vezes o Ariel é muito feio, assusta. O bigode, tá? É o que a gente vai chorar, né? Mas...